Alô, alô, mulherio, macharal, meninaral, reiaral, cornaral e quengaral. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Extensivos também a todo o pessoal LGBT, PSDB, PMDB, PDT, PT, PFL, IPTU, IPVA, X e Psylone Z. Aqui vos fala o maior fuleiragem e influência do Brasil, do mundo, de uma banda da Galáxia e da outra banda também, dos confins da Conchinchina e da Serra do Pereira e adjacências. E como vocês estão vendo, continuamos aqui na Rede Reserva, porque ainda estamos no sertão central do Ceará, fazendo aquele trabalho mais precisamente na região entre Quixadá e Quixaramubim. E o negócio aqui está pegando fogo, literalmente. O dia que faz menos calor é ir na faixa de 38, 39. Mas eu sei que pelo Brasil afora as coisas estão quentes, mas no outro sentido. É politicamente, eticamente e principalmente economicamente, é ou não é? Politicamente até que tem uns caras que estão se esforçando. Verra aí. Vereador, dizem por aí que vocês, que são vereadores de situação, fazem exatamente o que o prefeito manda. O senhor estaria disposto a ir contra a vontade do prefeito? Eu vou contra a vontade do povo. O cabra só não sabe o que é que está dizendo, mas a intenção eu acho que era outra. Mas economicamente é onde o negócio está pegando mais. Estou vendo aqui pelo interior, o povo está passando necessidade, o povo não tem grana, o povo está sem poder comprar gás de cozinha, sem poder comprar carne e outros mantimentos aí necessários à vida. A coisa está difícil. Ora, está difícil até para quem não é gente. Olha aí. A Kombi quando chegou no posto que viu o preço da gasolina, infarto mortal. Olha aí. Caiu durinho com as pernas para cima. Os comerciantes, principalmente os menores, não podem nem baixar o preço porque já recebem lá em cima, né? Inventaram até um negócio de uma black friday aí, mas não sei se deu certo não, viu? Olha aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Esperando aquela expectativa, os funcionários, tudo vamos abrir a porta que a multidão está aí fora. Mas não deu certo não. O povo é tudo liso. E o povo tem que fazer o quê? Deixar de comer e ficar no escuro, dedicar as escoradas nos outros. Só se for. Isso é econômico, né? Econômico até certo ponto, não assim. Aí é de lascar, aí é mão de vácuo. Olha o que o Salim deixou para o Nato, rapaz. Não deixa de ter razão, mas aí tem gente até que já está pensando em fazer besteira. Como é que está a vida? Pô, é graças a Deus tirando os problemas, as dívidas, as coisas ruins, a falta de emprego, a falta de mulher e a vontade de se matar. Aí também eu não aconselho não, mas também o povo está sem paciência, né? Sem paciência. Eu falei a semana passada aqui da falta de paciência e continua. Olha isso aí. Os cinco primeiros que ligarem e acertarem vão ganhar um bonezinho, tá certo? Beleza, já ganhou um lindo número dois. Alô, bom dia. Alô. Alô, bom dia. Quem fala? Eduardo. Tu fala de onde, Eduardo? Bairro de Peis. E Peis. Onde é que fica a hora ao meio, Eduardo? Na casa do Caralho. Rapaz, desse de ser safado, fela da mãe. Na casa do Caralho mora tua mãe, fresco, safado, idiota, imbecil. Corno de biqueira. Vai trabalhar, vagabundo. Tanta gente querendo ganhar um boné, idiota. O cabalá tem paciência de responder nada, rapaz, só para ganhar um boné. E o apresentador também não tem o mínimo senso de humor, né? E propaganda quando o cabalá desconfia com a enrolação, já reclama na hora. O loco todo não aguentou a crítica e mandou reclamar com o dono, tá certo ele, né? Todo profissional tem que saber se é um mistério. Não adianta o cabalá dizer que sabe fazer uma coisa, se o que chega lá não faz direito, né? O freguês tem razão em reclamar. Por isso, quando você for contratar, por exemplo, um fotógrafo. Olha aí o que esse fotógrafo fez. Era em ponto das pérolas. Aí o cabalá tentou de fazer um ângulo ali, um negócio diferente, olha aí o que que deu. E o povo tá numa situação ruim, que às vezes apela até para uma coisa ilícita, né? E outras vezes é sem querer também que faça uma coisa ilícita. Bah, rapaz, mas por que que tá preso? Eu roubei uma corda. Mas uma corda? O que que tem a ver uma corda? Uma conta corda, foi uma vaca, e eu não vi. Como é que o cabelo ia adivinhar que na ponta da corda tinha uma vaca, rapaz? Aí vamos lá dizer que o cabelo é ladrão, prende, não sei o que? Sem razão. Agora, a humanidade não tá de todo perdido, não. Tem muita gente boa. A maioria, diria eu, que a maioria é muito melhor. E dentro dessa maioria, melhor, tem uma categoria que é muito melhor do que as outras. Os bombeiros. Os bombeiros, rapaz, venham muito pra fazer o bem. Olha só isso aí, ó. A pobre da rainha ali, doida pra atravessar a rua, não teve um cristão que parasse, que desse uma chance pra ver a passar, rapaz. Sem quantos minutos ali. Ainda bem que, ó, chegaram os bombeiros. Aí resolveram ligeirinho, ó. Abriram ali o espaço, tá, atravessaram a rua, e tá resolvido. Palma pros bombeiros. Agora, em matéria de ajudar... E essa semana, dois eventos especiais. Os cientistas me mandaram aqui. Eu aproveito já de sair e já tô mostrando aqui pra vocês. Olha aí. O primeiro é como você parar de fumar. E olha aí. O cara, às vezes, não só para de fumar, como acaba engolindo o cigarro com tudo. Mas resolve a questão. Nunca mais fuma. Essa outra solução aqui foi mandada diretamente por um cientista especial do nosso corpo de colaboradores. O Homem-Aranha, pessoalmente, vem nos ensinar aí, ó, como é que você se livra de uma facada. Olha aí. Vou ensinar vocês a se livrar de uma facada. Vamos. O caba que tava com a faca, não dá tempo nem de ver o que aconteceu. Pra você ver como é importante você saber das coisas. Pra ser ficado só com o neto, eu não ia nem apresentar hoje não, mas chegou aí de última hora um caso que foi bom, porque isso vai ensinar a vocês que não é só quando você for botar o nome da sua empresa, o nome de algum negócio seu, aí você tem vontade de botar seu nome, o nome de uma filha e tal. Mas presta atenção, porque às vezes a junção de uma palavra com a outra forma cacófatos. Presta atenção isso aí, ó. A Ana botou o loja ali, mas você está de juntar o nome dela com a finalidade? Olha o que deu. A música que ninguém pediu. Essa semana veio um estreante aí nesse quadro, um caba que eu nunca nem tinha ouvido falar. Você vê como a gente perde a oportunidade de conhecer as coisas boas, né? Presta atenção aí no Rafael Pop, cantando aí a música Um Grande Amor. E vem uma coisa. Um grande amor, a sensação do momento. Rafael Pop. Rafael Pop. Um grande amor que eu vou te dar A estrela do céu que não vou buscar Não chore mais assim, menina, que eu vou te amar Que saiba um dia que eu vou buscar Quando você foi embora, me apaixonei Quando você foi embora, até chorei Quando você foi embora, me apaixonei Quando você foi embora, até chorei Quando você foi embora, me apaixonei Quando você foi embora, até chorei Um grande amor que eu vou te dar Da estrela do céu que não vou buscar E saiba um dia que eu vou te dar E saiba um dia que eu vou te amar E saiba um dia que eu vou buscar Quando você foi embora, me apaixonei Quando você foi embora, me apaixonei Um grande amor, menina, que eu vou te dar Um grande amor A música mais tocada no Brasil e no mundo Rafael Pop Vira aí, rapaz, a importância do cabelo Não só a letra, a melodia, a voz Mas também o mise-en-scène Você viu como é que ele vai? Cada palavra ele dá aquela ênfase com as mãos E o figurino? Porque lá muda de figurino assim, puf, da hora pra outra Você vê como isso dá um grau geral no clipe É ou não é bom? E o Falcão Zap? Tá aí o nome do Falcão Zap Vai continuar no ar E o pessoal queria agradecer Muita gente mandando coisa aí pra mim É porque eu tô nesses trabalhos Não tô analisando assim muito amildadamente Mas tô pescando algumas coisas boas lá E é essa a finalidade do Falcão Zap É que você mostra suas produções todas aí Manda pra nós aqui Que a gente faz um analisamento crítico Bota no ar, que é o mais importante E você de uma hora pra outra Pode se transformar num indivíduo altamente VIP Intergaláctico, que nem eu E como eu tô aqui na região do Quixadá Como eu já falei, no interior do Ceará Alguns programas atrás No início ainda do ano passado Eu publiquei um clipe de um cidadão daqui Do Quixadá chamado Edson Ricard E agora eu me lembrei dele aqui E tenho aqui outra pérola musical dele Pra mostrar pra vocês Vejam só, Edson Ricard Cantando a música Chuva de Rastro Se quero posso tudo Quando tenho passo Tanto quando vejo praza Ali a beira do olho Descanso Corpo, repouso, bolo, semente Retalho, nuvem, desfaço Como será se não ser fumaça Arrastro de chão, então passa Pica, pedra, molha, dai o cacto Apaga espinhos diante da flor E abre o azul das barbas do céu Para dar com aquilo que se perdeu Faço então chuva de rastro Fumaça sem sinal Colocera, fogo, desfaço, nuvem, desfaço Nuvens, retalho, semente, bom, repouso Corpo, descanso, do olho, a beira, livrado Vejo o quanto tanto passo Tenho o quanto tudo posso Quero sim Apagar espinhos diante da flor Para dar com aquilo que se perdeu Pica, pedra, molha, dai o cacto E abre o azul das barbas do céu É por isso que eu gosto desse quadro aqui Porque a gente descobre aquele negócio Que eu venho sempre dizendo Tem muita coisa boa escondida Pelos recantos do Brasil Em vez de a gente ficar ouvindo Essa lenga-lenga-reca que está na rádio aí Mistura muito da fuleira de coisa ruim Olha aí Um caba desse no interior do Ceará aqui Uma mistura sim Pode usar também do moderno que a gente está criando O Edson aí está misturado aí O rap, a música meia pop Com a vivência dele pelo interior Vamos ver mais Se passa então quero chuva de rastro Posso fumaça tudo sem quanto Se não tenho será passo Fogo tanto desfaço Quando nuvens vejo retalho Traz a semente ali Vou abrir o repouso do corpo do ouro Paraná no aguino que se perdeu E abriu o azul das barbas do céu Apagar a espirinha diante da flor Fica a pedra molhada e o carrito Fica a pedra molho E de São Ricardo, é a resistência da MPB, a resistência do povo contra fuleirais. E chegou também aí pelo Falcão Zap, um negócio que eu fiquei meio rocado. Não sei o que o cara quis dizer com isso. É uma rede aí, com o negócio de um chifre dentro, se balançando. Eu senti que o caba tá querendo insinuar alguma coisa, não sei o que é. Será que é pelo motivo de eu estar fora de casa? O caba tá querendo mandar um recado, hein? E vamos aos alores! Alô, alô para Ivan Henrique Roberto e também para Isaia Alves. Alô, alô para Carlos Duval. Alô, alô para Dudu Grossi, lá do interior de Minas Gerais. Alô, alô para Bárbara Vasconcelos e Fábio Moura e também para o Rick Silva, que tá dizendo aqui que mandou uma produção dele por WhatsApp nosso aqui, mas não veio. Rick, manda aí de novo, macho, que ele deve ter passado batido aí nessa correria que eu tô por aqui. E um alô especial para Charlene Silva. Ras Alcil diz que aqueles dois artistas da semana passada aqui, o Junino Marassi e o Tabeu Gutenberg, são lá da cidade dele, mais precisamente de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Alô, alô para Nina de Oliveira, Marcos Rocha e também para Anchieta Patriota. Alô para Jerusalena, que tá lá em Santa Catarina e diz aqui que é filha de Itapajéense. Quer dizer, é filha de alguma pessoa de Itapajé aqui pertinho do doutor. E finalmente um alô para Lucineide Medeiros, que tá dizendo aqui, reclamando que não tá ouvindo o programa passado. Eu acho que é só no seu sistema aí, viu Lucineide? E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Famigerado.